Não me custa volar Não soltar ninguém no ovo Só não intento buscar Eu sou mais que um bird Eu sou mais que um blind Eu sou um bird blind Eu sou um bird blind Eu sou um bird blind Minha parte é um bird A outra parte é um blind Vejam minhas blumas Escúchen minhas motores Minha parte é minhas hidrolicas suspensões Bird blind Bird blind Eu sou um bird blind Eu sou um bird blind Und puta madre é bird blind Und puta madre é bird blind E não é fácil Ser Und bird blind